Salve, salve, galera! Beleza? Quem fala é o Diego e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, galera, no vídeo de hoje estamos aqui de quem trouxaram com a nova skinzinha aí, né, que chama falsa, né? Ou falso em português, acho que deve ser mais ou menos isso, né? Falso. A skin falsa aí do nosso quem trouxaram, né? Pra quem quiser, galera, tá conseguindo essa skinzinha que ela é especial, tá? A gente não consegue ela matar do boss. A gente consegue com os papéis que a gente acha pelo mapa, né? Eu já vou mostrar pra vocês, né? Inclusive, tem um tutorial aqui no canal, se puder tá acompanhando lá, mano, vai ser bacaninha. Pra tá conseguindo essa skinzinha maravilhosa aqui do novo quem trouxaram, né, mano? O bicho é todo Marcelo, mano. Que da hora essa skin, rapaziada. E, galera, por favor, deixa o like e se inscreve no canal, rumo aos 5 mil aí. E dessa vez, rapaz, eu tô jogando sozinho aqui, então tá sobreviver. Aí já tem um, meu Deus, tem um bar ali, deixa eu ir embora daqui. Eu não quero morrer, não, mano. Deixa eu ir embora aí. Olha o barzinho, olha o barzinho. Vai daqui, enfim. E, bom, galera, vamos mostrar pra vocês o rugido que entrou o Sauron, né? Agora já tá sobrevindo com ele mesmo. Deixa eu só... Deixa eu só ativar a HUD aqui, ó. Deixa eu tirar essa partícula meio chata, que vai ficar enchendo o saco. Ah, meu Deus, começou a chuva aqui, mano. Calma aí, rapaziada. Ó, clicando aqui, ó. Spring Effect. Rye Effect. A chuva já vai embora, né, rapaziada? Então, cuidado também com os marrenha, hein, que tá, 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 tá osso aí. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês que o rugido, nós temos nosso Rzão. Se liga só. Caraca, hein. Que rugido poderoso é esse, meu amigo. Brabo, hein. Tem nosso G, olha só. Caraca, esse aqui dá moeda, hein, rapaziada? Comenta aí, mano. Acho que dá muito medo das Rzinha, mano. Caraca, ó. Tem nosso C também. Caraca, rapaziada. Esses são os três rugidos aí do nosso Quinturossauro, né, rapaziada? E olha o detalhe dessa skin, galera. Olha aqui, mano. Olha só na lateral aqui, mano. Sério, essa aqui eu acho uma skin mais detalhada, mano. Ela, tipo assim, não é pra ser bonita. Tipo, ela tá da hora o modelo, só que ela é pra ser, tipo assim, horrorosa. Não no sentido ruim, que eu digo, mas no sentido, tipo assim, de calor mesmo, né, rapaziada? Tá muito detalhada. Olha que da hora esse dentinho, mano. Caraca, o meu ataque. Ó, ó. Dá uma rabada aqui, ó. Tá maluco, mano? Ó, ó. Que da hora, rapaziada. Bem feito essa skin. Sério, eu gostei demais, mano. Eu achei da hora, mano. Eu vou usar ela bastante aí. Esse Quinturossauro, né, rapaziada? Muito louco mesmo, né? Ele tem esses pins. Eu não sei lá bem os pins aqui, mano. Nas laterais, mas é muito da hora. Ele é, tipo, parece um cachorro magricelinho, né, mano? Parecendo aqui os osso. Não sei se é bem osso aqui na lateral, rapaziada. E essa aqui é a cor dele padrão, né, galera? Então vocês podem estar pintando aí o Quinturossauro. Deixa eu ver se eu tô com fome. Lembrando, cara, que ele, né, ele não muda o status do nosso dino. Talvez mude só a range, né, a skinzinha. Vou ativar o mapa aqui. Vamos lá, estamos, rapaziada. Estamos aqui em cima. Cara, pode estar conseguindo essa skinzinha, né? Pra quem não quiser ver o tutorial lá. Fica nessa região aqui do vulcão, né? Tá vendo aqui que tá o Jero aqui, ó? Fica nesta região toda aqui, ó. Vai ter chance de vir aqui também as folhas, né? Os papéis lá. E aqui embaixo, se eu não me engano, não sei se chega a vir. Mas chega talvez, né? Eu não cheguei a ver aqui embaixo. Mas fica nessa região aqui. Inclusive a gente pode dar uma olhada lá, né, rapaziada? Ver se a gente consegue. Vai que tem lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Talvez eu tô indo no inventário aqui. Eu acho que eu peguei a mais aqui. Deixa eu ir pra cá, na verdade. Acho que eu tô indo pro lado errado, rapaziada. Vamos pra cá, ó. Ó, vou mostrar pra vocês aqui no inventário. Deixa eu ver se eu tô... Se eu tenho aqui ainda guardado. Aqui, ó, galera. Tá vendo esse papelzinho aqui? Esse é o papel. Você precisa de três daqui. Assim que você pegar esses três papelzinhos aqui, você experimente, abre o seu mapinha aí, né? Você vai tá achando meio das árvores lá. Fica em... Se eu não me engano, me falam que fica em cerca. Nunca... Fica nas cercas, pedras e principalmente em árvores, galera. Aí se você volta aqui, né, no mistério do altar aqui, ou mistério do altar aqui, aí você acaba usando aí. Mas tem que, galera, tem que... Lembrando que tem que tá no peorio do tudo branco, né? Quando tiver tudo branco, assim, o mapa, o jogo inteiro branco, né? Você vai lá, que é o evento, né? No caso, o evento não tá acontecendo agora, apesar que tá bem escuro aqui. Mas ele fica tudo branco, né? Então aí começou o evento, né? Então o que dá o altar serve tanto pra matar o boss, quanto pra tá acontecendo essa esquina maravilhosa aqui do Quintrossauro, né? E assim, galera, que ela fica tudo branco, né? E começa o evento, você não consegue matar o boss, né? Porque ele vai tá nesse evento aqui do Quintrossauro. Então pra quem perdeu aí, confere lá no canal que eu fiz um tutorialzinho bem, bem simples pra você lá tá acontecendo o Quintrossauro, né? Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que eu tava tentando responder todo mundo ao máximo que possível, né, rapaziada? E é isso, galera, vambora aí. Tem bastante skin aqui de Halloween pra estar mostrando pra vocês em breve no canal, né? Então fica sempre ligado, todo dia, né? Todo dia é um vídeo aqui no canal. E é isso aí, rapaziada. Ó como a lua tá bonita aqui, galera. Vocês tão vendo ali em cima? Caraca, da hora, mano. Bom, vamos aqui pro meio. A gente sabe que aqui é o meio, né, galera? Que tem essa estrutura nova aqui, mano. Aqui é meio que o centro do mapa mesmo, né? Essa pontinha da ilha aqui do vulcão, né, rapaziada? Então, vamos de noite mesmo. O que que tá pedido de Halloween, né? Então vamos aproveitar. Um de noite mesmo, tem que cobrar não. Eu sei que vocês talvez não conseguem enxergar nada. Mas, o importante é que nosso... É, se ele brilhasse, seria melhor pra vocês verem, né, mano? Mas tem umas skinzinha aqui muito bacana pra mostrar pra vocês. Olha, a skinzinha do Giga tá maravilhosa, mano. Sério, ela tem três versões, né? Tem a skinzinha e duas paternas dele, né? Aí eu vou ter que chamar dois amiguinhos pra estar mostrando pra vocês, né? Não os três com... Com a skinzinha diferente. Parece um sapo aqui. Que que é isso, mano? Tá aguentando, né? Não sei... Ah, não é grilo? Sei lá o que que é isso. Mas é isso, gente. Ó. Galera, olha esse som, galera. Macabro aqui, mano. Do Jons of Arcade, mano. Isso aqui dá medo. Tá maluco, mano? Ainda mais que eu tô sozinho aqui, pio. Mas, no caso, meu bichinho magrelhinho aqui é o bichinho do terror, mano. Galera, comenta aí, rapaz. Já do nada, tá ligado? Vocês tão aqui, mano, de noite. Toca essa música de terror aí. Aí você vê um bichinho desse aqui, tá? Tá todo magricelinho. E quando eu tô em direção, mano. Tá maluco, velho? Isso que dá medo, mano. Tá doido. Isso que é... Mano, Jons of Arcade agora virou um jogo de terror, né, rapaziada? Tá maluco? Olha isso, mano. Vamos tentar atravessar aqui, ó. Pela árvore mesmo. Pra aí a gente não morrer afogado, né? Vamos subir pra cá. E é o seguinte, rapaziada. Nessa região aqui, ó. Na Interclips. Tem chance de nascer... É... Tem uma árvore aqui específica. Que eu já fui na duas vezes. E acabou spawnando a... A nossa folhinha, né? Nosso papel aí. Pra gente tá conseguindo o Kintrussauro, rapaziada. Então deixa eu chegar aqui na frente. Vou mostrar pra vocês, né? Também que acabou minha estamina aqui, né? Pô, eu gasto a estamina bastante aqui, né? E acabou a estamina. Mas vambora. Vou mostrar pra vocês, galera. Chegando aqui na Interclips. Você só vai retão. E vamos chegar ali na frente, né, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada aqui pelo mapa. Olha, eu acho que você não me dá nessa região aqui, ó. Tá ligado? Então vamos chegar ali rapidão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E, e... Cadê, cadê, cadê? Se eu não me engano é aqui, galera. Aqui na frente aqui vai ter uma árvore específica aqui. Que duas vezes que eu fui ali tinha o papel. Como não tá no período aqui, eu não sei se nasceu, né, rapaziada? Mas me fala que fica pra sempre, né? Assim que começa o período aí, né? E fica tudo branco aí o evento. Fica... É... O papel fica ali na árvore pra sempre, né? Até alguém coletar, né? Como tá nocedor público aqui, provavelmente não vai ter. Porque alguém pode ter coletado, né, galera? Isso não é essa árvore aqui na frente, né? Pelo jeito eu acho que não tem, não. Olha aí, rapaziada, ó. Se eu não me engano, galera, eu acho que é nessa árvore aqui, né? Eu posso estar errado, eu não lembro direito. Ou foi essa daqui da frente, hein? Lá no vídeo tutorial eu não sei pra vocês lá, vocês podem dar uma olhada. Mas vamos ver se os locais... Mano essas árvores aqui. Eu acho que é aquela ali, galera. Não lembro agora. Ou foi essa daqui da frente, eu não sei, eu tô confuso. Eu acho que foi essa aqui, na verdade, hein? É, eu acho que foi essa daqui mesmo, hein, rapaziada. Essa árvorezinha aqui, ó. Bem nessa região aqui. Inclusive, aqui tem uns fósseis, né? Pra que você tá coletando uns fósseis aí pra tá fazendo aí novos skins. Quer dizer, os novos skins, não. Os novos... Os dinossauros, né? Pra dois aí do jogo. Olha, olha esse som macabro, mano. Tá maluco, velho. Deixa eu deixar ele embora daqui que tá dando medo, mano. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos atravessar aqui pra baixo, galera. Vamos lá pro vulcão. Porque aqui no vulcão vai ter as regiões aqui, ó. Onde você pode estar conseguindo um novo que é o trossauro, né? No caso, esse que é o trossauro que eu tô utilizando aqui, rapaziada. E aqui, sério. Nessas vezes você fica sempre de olho nessas árvores aqui, no meio dessa mata. É, fica sempre de olho aí em pedras, árvores e as cercas que se tem, né? Sempre próximo aí. Também tem uma pedrinha ali que sempre acaba spawnando a nossa folhinha, né? Ó, tá conseguindo o quento. Então, eu vou mostrar pra vocês. Tem uma... Ó, meio que uma pedrinha que a gente sempre fica ali. Que geralmente ali acaba spawnando, né? Tem uma chance de spawnar ali. Ah, o papel apontem vai no período, né, rapaziada? Só não vai ficar aqui na frente. Eu só não lembro o link aqui, é porque tá meio escuro, não tô vendo nada. Eu vou ter até o Jerry aqui com uma caixa azul, mas eu não vou querer não, porque eu já tenho bastante caixa. Eu tô tranquilo, Jerry. Dessa vez, não. Não, Jerry, não. É o robôzinho, não. O marrenzinho ali, padrão, né? Isso aí é... Eu nunca passei pro jogo, galera. Porque os marren, pelo amor de Deus, só quer matar a gente, mano. Tá maluco? Isso é um forte, hein? Agora no período de noite. Ih, galera, tomou cuidado quando a gente ficar num evento tudo vermelho, lua de sangue, rapaziada. Os marrens ficam mais cabulosos ainda, mano. Os malucos, mano. Eles vêm pra te matar mesmo, tá? Sem piedade. Marren aí, mano. Tem quatro tipos de marren, rapaziada. Em breve eu tô mostrando pra vocês quais são eles, né? Então, se ficar curioso, por favor, deixa o like aí e comenta bastante. Eu vou estar fazendo um vídeo específico deles. Talvez eu acho que depois do evento aqui do Halloween a gente acaba fazendo, né? Acho que aqui na frente, rapaziada. Deixa eu tomar água aqui, na verdade. Não tô vendo nada. Tá muito escuro, meu Deus do céu. Vou tomar água aqui. Toma água rapidão, primeiro vai. Aí, toma. Toma aguinha. Cachorrinho magrelinho, toma água. Ah, galera, não lembro agora, mas é nessa região aqui que tem uma... Ah, opa, acho que eu achei, hein, galera? Uh, é bem aqui mesmo, ó, galera. Não sei se dá pra vocês enxergar aqui muito bem, mas, tipo... Aqui tem essa pedrona gigantesca aqui. E bem aqui na frente, galera, mais ou menos aqui, ó... Você vai estar spawnando, tem uma chance de spawnar uma folha, né? Quando tiver no evento lá. Né? Tudo branco, né? Inclusive tem o Jerry na frente. A gente pode lá ver o que eles tá fazendo ali, né, mano? Com curiosidade. Tô vendo pelo mapinho aqui. Daqui próximo, né, rapaziada? Vou achar que comecei a amanhecer já aqui no jogo. Deixa eu ir aqui na frente. Ah, meu Deus, acabou minha estamina. Tá outra estamina aqui, hein, rapaziada? Pra caramba, eu tô meio errado aqui. Opa! E agora, galera, eu acho que depois do evento de Halloween, agora acabar aguardando aí a Black Friday, né? Pra ter ali os dinossauros de evento. E também, né, a gente tá esperando o novo Dilossauro, né? O novo argentino, que já foi anunciado há bastante tempo no Dinossauro Arcade, né, rapaziada? Uh, olha só, mano. Tem até um ultra-lobo aqui, ó. É o lobo? Não, não é o lobo, não. É o padrão. Ah, galera, nem sei pra vocês, né? Mas o Jerry, ele tá usando um chapéuzinho, mano. Olha que da hora, mano. O chapéuzinho. Ó. Que da hora, né, galera? Ele tá usando um chapéuzinho aqui de bruxa. De bruxa, sei lá, mano. Tá usando um chapéuzinho bem bacaninha aí de Halloween, né, rapaziada? O que mais ele tá usando aqui no bolso dele? Ele tá usando uns bolsinhos aí, bem bacaninha, né? E é isso aí, mano. Tem uma fogueirinha aqui, padrãozinha. Aqui é cefizone, galera. Toda vez que você vai no Jerry, é cefizone. Então você pode estar 100% seguro aí de ataques de outros jogadores aqui no Dinossauro Arcade, velho. Nessa cerca aqui, rapaziada, e tal. Eu não sei, né? Eu nunca vi uma folha nascer aqui, mas disseram pra mim que tem uma chance de ter aqui nas cerca, né? Não sei se é exatamente essa. Mas tem um cemitério lá na frente, mais ou menos essa região aqui pra baixo, rapaziada. Por aqui, ó. Tem meio que um cemitério e acaba, talvez, spawnando ali. Eu cheguei a ver já um papel na cerca mesmo, né? Então essa cerca aqui eu não faço ideia, galera. Mas, bom, gente. Conseguimos sobreviver aí. Foi muito tranquilo, né? A gente dá uma voltinha pelo mapa. Tá mostrando pra vocês como não consegue essa esquizinha maravilhosa aí do nosso... Quem Trossauro é o seu cachorrinho emagrecelinho, mano. Todo branquinho aqui. Tá, essa esquizinha aqui, mano. Que é a falsa Quem Trossauro, né, rapaziada? E, bom, gente. Eu acho que eu vou estar finalizando o vídeo por aqui, né? Não tem muito o que fazer, não. Não sou se eu fizer nenhum tipo de ataque, né? Inclusive, até amanhecer aqui no jogo foi muito bom. Olha só como tá o clima aqui no Dinossauro Arcade, rapaziada. Tá bem bonito mesmo, né? Tá da hora aqui. Então aproveita bastante, galera. Eu quero ver todo mundo que quer novas skins de Halloween aí. Principalmente essa do Kentro aqui, mano. Fazer uma tropinha do Kentro aí em breve, né? E acabar o evento. Se eu não me engano, acho que o evento aí... O evento não. O evento de Halloween, eu acho que acaba dia 12, né? Não tenho certeza sobre isso, mas... Por favor, gente. Vai lá e começa a farmar bastante no boss. E também coleta aí o novo Kentroossauro. Pra depois não chegar e falar, Ah, mano, eu perdi o evento. Então aproveita. Tem mais ou menos uma semana e meia. É, mais ou menos uma semana e pouco. Pra você estar adquirindo tudo aí do evento, né? O evento é bem simples, galera. É só matar o boss lá, tá tranquilo. E pra conseguir essa esquizinha aqui. A gente tem tutorial aqui no canal ensinando como matar o boss, né? Caso você ir pra matar sozinho também. Tem muita gente que matou sozinho, inclusive, o boss, né? Então se você for bom... Caso você for um jogador que não é muito bom, Você chama um amiguinho seu aí. Pede pra ele usar um Brachiosauro ou outro bicho pra estar te ajudando a matar o boss, né? Mas é isso, gente. Vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado dessa gameplay. Foi uma gameplay bem rapidinha pra vocês. Mas tá pra estar anunciando aí como consegue o Kentroossauro, né? Caso você tiver alguma dúvida, vai no meu outro vídeo lá do Kentroossauro. Que lá eu ensino passo a passo como conseguir o Kentroossauro. Inclusive eu peguei ao vivo pra vocês lá. Então confira lá no canal. É isso, galera. Tamo junto. Quem sabe mais pra frente eu faço outro vídeo do Fausto Kentroossauro. Se acabou o evento. Quem sabe a gente faz um realismo. A gente inventa umas paradas doidas aqui. E é isso aí, gente. Então, espero que tenham gostado dessa gameplay. Por favor, comente aí. É isso. Um grande abraço. Fiquem bem. Valeu, cara. E fui! Fui!